Ó, é o seguinte, eu digo para vocês que o nosso querido repórter Vesgo acaba de chegar no seu destino. Pode abrir a câmera lá e vocês vão... Aí está ele, todo feliz, todo alegre. Agora você já sabe onde você está, não é Vesgo? Agora eu já sei, não posso falar aqui nesse momento. Estou muito apreensivo, na verdade, de estar aqui nesse lugar. Estou falando até baixo aqui para não dar problema, entendeu? E estou aqui em um condomínio e você pode reparar que estou aqui em frente a uma casa aqui. E ali uma pessoa está assistindo televisão ali nesse momento, eu acho. Eu imagino, eu imagino. Abro o vaso que eu mato, filho. E já sei. Vou mostrar aqui, ó, mostra aqui. Já sei também. Já bebi vodka aí. Eu estou um pouco apreensivo, Emílio. Vocês são muito loucos, na verdade. Não, nós não somos muito loucos. Nós vamos hoje, porque é o seguinte, o pânico... Nós temos cometido aqui nesse programa várias injustiças. Muitas injustiças. Por quê? Com uma pessoa muito querida, muito querida desse programa, um excelente profissional, um cara muito competente, que eu gosto muito. Essa história chegou a um limite e hoje eu pretendo, eu pretendo, é, como é que eu vou dizer? Limpar. Vou usar um termo para pular. Limpar a barra dele perante aos telespectadores do programa. Boa, boa, boa. O repórter Vesco está na casa de Marcelo Bolinha. Ai, 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 ai. Você é louco, velho. Brincadeira, cara. Juliana entrou no palco. Meu Deus. Olha onde você me colocou, Emílio. Bolinha. Olha, tem um cachorro ali, ó. Tem um cachorro. Mostra ali, ó. Não, eu sei. Aí é a casa do Bolinha. Mostra. Ele já sabe certeza que estamos lá. É lógico. Ele já sabe. Ele já sabe certeza. Ele já lá. Saiu, saiu, saiu. Saiu, saiu. Ele tem raiva que mostre o cachorro dele. Bolinha. Emílio, ele tem raiva que mostre os cachorros. Bolinha. Já bateu a porta. Você me colocar aqui do lado do Pitbull, cara. Ele já bateu a porta. Deixa eu falar assim. Você está assistindo o Pânico, com certeza. Bolinha. Bolinha. Eu agora estou falando com você, Bolinha. Aquele Bolinha. Eu sei que você está assistindo o Pânico. Ele ficou muito chateado com a brincadeira da semana passada. E hoje nós vamos fazer aqui um remake de um clássico dos anos 80 da televisão brasileira. 80. Que é a banheira do Gugu. Isso foi um momento épico. É verdade. do domingo, da televisão. Melhor dia da minha vida hoje. Eu tenho em minhas mãos uma sunga clássica daquela época. A sunga é muito linda. É uma sunga clássica daquela época. Eu tenho aqui, Marcelo Bolinha, a peruca que a semana passada você usou e você jogou fora. Ela vai ficar aqui na minha mesa. E eu pretendo para que você acabe de vez com essa fama que você está de boiola, de não sei o que, você faça a banheira do Gugu, com até a trilha. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, com... Se você, Bolinha, se você, se você quiser limpar a sua barra, temos aqui a Renatinha, que vai protagonizar... Aí sim! Aí sim! Que vai protagonizar... Esta sensacional banheira do Gugu com você aqui no programa. E ninguém mais vai te chamar de Bolinha é isso, Bolinha é aquilo aqui nesse programa. Será proibido para o resto do tempo. Não sei quanto tempo a gente vai ficar na televisão, mas jamais será piadinhas de duplo sentido. Essa piada morrerá. Essa piada vai morrer aqui. Nós vamos enterrar igual nós enterramos a outra. Qual é a piada? Certo? Então, Bolinha. Vocês precisam me ajudar também. Foi pra parar. Então, Bolinha, eu sei que você está muito chateado com a gente, foi uma brincadeira que a gente fez semana passada, você não levou muito na esportiva, não teve muito fair play, mas hoje não tem a Ariadna, juro, não tem. Oi, Emílio, a Ariadna vai embora. Oi? A Ariadna vai... Outra notícia boa pra ele, eu fiquei triste hoje, que eu falei que a Ariadna vai pra Itália. Ela vai pra Itália? Vai voltar pra lá. Sério? Vai ter gente querendo ir pra Roma aí. Não tem a Ariadna, já posso garantir pra você que não tem pegadinha, não tem sacanagem, não tem nada. É somente por uma questão de justiça. É um ponto final. Porque a gente gosta muito de você, nós queremos encerrar essa piada hoje. Ele vai soltar os cachorros. O Bolinha, ele já usou uma sunga parecida comigo na África, ele ama sunga de oncinha. A hora que ele vai ficar louco, eu não fiz ele. Ai, 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 ai. Tá aqui, ó. Ih, ele gosta. Repórter mesmo. Repórter mesmo. Ele vai soltar os cachorros, meu. Você acha que o Bolinha... Você é louco, cara. Por que eu sou louco? Eu não sou louco, não. Eu tô fazendo um negócio pro meu amigo. É maluquetezinho. Não, não tem pitbull. Esse pitbull não faz nada. Ele é mansinho. Esse pitbull é... Solta aí na porta ele, Bolinha. Pitbull do Bolinha é uma leste, meu amigo. Solta aí na porta pro Vasco. É uma leste. É uma leste. E o Bolinha... É que eu abro lá, não? Bolinha eu tenho físico. Muito bem. Então nós vamos esperar. Atenção, amigos do Bolinha. Quem ele tem de amigo no... O pessoal do Twitter. Sol bola. Eu também. Eu também. O pessoal do Bolinha sabe. O pessoal do Twitter, o pessoal do MMA. Por favor, vamos pedir a colaboração de vocês para que a gente consiga sensibilizar a Bolinha que eu quero terminar essa piada numa boa aqui no programa de hoje. Não vai ser legal? Não vai ser legal.